Teve início o trabalho de distribuição de máscaras nas escolas da Rede Municipal de Educação. A partir de agora, cada escola do município se transforma em um ponto de distribuição de máscaras de proteção que visa prevenir a população de Caxias contra a Covid-19. A ação é desenvolvida pela Prefeitura de Caxias por meio das Secretarias Municipais de Assistência e Desenvolvimento Social e da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia. Uma reunião com as secretárias e a comunidade escolar da unidade de ensino Exíquio Barros, no residencial Vila Paraíso, iniciou o trabalho na zona urbana. Todas as escolas dos bairros, elas serão um ponto de distribuição de máscaras, tanto para os pais, quanto para os alunos, mas também para a comunidade em geral. Então, hoje nós estamos aqui na escola do residencial Vila Paraíso, Escola Exíquio Barros, com a equipe em campo, indo de casa em casa, também fazendo a entrega da máscara e já avisando, divulgando que a escola tem máscaras para ser distribuída. Durante todas as semanas nas escolas estarão sendo distribuídos 100 máscaras por dia e ao final dessa distribuição nós queremos ter distribuído 50 mil máscaras para todas as crianças que são nossos alunos, para os pais desses alunos e para todos os servidores municipais que trabalham conosco. Todas as escolas vão receber. Na questão das escolas do campo, é que talvez nós trabalhemos por polo, porque tem algumas escolas que estão com acesso muito complicado devido às estradas estarem ruins. Mesmo assim, nós entregaremos para todos os nossos alunos, professores e todo o pessoal administrativo. E ainda, é claro, para a família desses alunos. As máscaras são disponibilizadas nas escolas por meio do projeto Costurando pela Vida, que está fabricando máscaras no Ginásio de Esportes Governador João Castelo. Nesta ação, realizada também na última sexta-feira, no bairro Luísa Queiroz, um grupo se reuniu na escola, enquanto um outro distribuía nas ruas próximas à unidade de ensino as máscaras para a comunidade, indo de casa em casa e entregando nas mãos dos moradores, de acordo com a quantidade de pessoas que existem em suas famílias. Muitas pessoas não têm condição de comprar máscara, né? Então, se você precisar sair na rua, você já tem sua máscara, né? Para você, para a sua família. É bom, trazendo assim para a gente, a gente se acha muito melhor, porque a gente não vai tirar que é pouquinho que tem para ir comprar, né não? Porque todo mundo nessa crise não está trabalhando, não está precisando. A gestão municipal está fabricando 1 milhão e 500 mil máscaras. Outras 300 mil máscaras também estão sendo compradas pela Prefeitura, dos microempreendedores individuais e de microempresas. Todas estas máscaras serão distribuídas gratuitamente para a população de Caxias. É muito importante deixar na escola. Muitas pessoas às vezes vêm aqui e perguntam se eu tenho máscara. Eu já fiz algumas para doar de TNT, aí eu comprei um tecido, a minha família ajudou e para a minha família e outras pessoas mais conhecidas, a gente já doou também e é muito bom.